Eu sempre acreditei que enxaguar a boca após escovar os dentes era o certo. Era um ritual. Escova, espuma, enxágue. Simples assim. Mas então algo curioso começou a acontecer quando eu assistia a séries americanas. Recebi uma diferença peculiar nos hábitos de higiene dentais. Eles não enxaguavam após a escovação. Hum, primeiro eu achei estranho. Até um pouco descuidado. Mas essa observação constante me levou a uma pesquisa mais aprofundada. Descobri algo fascinante sobre o Fluor. Esse ingrediente mágico na pasta de dente. O Fluor, um herói discreto, trabalha silenciosamente fortalecendo o esmalte dos nossos dentes. Tornando-os resistentes à cara. A chave para sua eficácia? Tempo. Quanto mais tempo em contato com os dentes, melhor. Então eu comecei a experimentar. Deixei de enxaguar a boca imediatamente após a escovação. No início foi estranho. Uma sensação diferente. Mas logo me acostumei. Com essa simples mudança, senti que estava dando ao Fluor a chance de agir em todo o seu potencial. Essa prática adotada de um costume estrangeiro trouxe-me uma nova perspectiva sobre os cuidados dentários. Agora vejo a higiene oral não apenas como uma tarefa diária, mas como um ato de cuidado prolongado, onde cada minuto conta. Assim aprendi que às vezes a resposta para melhorar nossos hábitos pode vir dos lugares mais inesperados, até mesmo de um episódio de uma série de TV. Essa lição vai muito além da saúde bucal. É sobre estar aberto a novas ideias. Se você achou essa dica útil e quer descobrir mais informações em sites como este, não esqueça de salvar este vídeo, favoritar, compartilhar. Para continuar recebendo dicas valiosas como essa, acompanhe aqui nosso perfil, nosso canal. Estamos sendo, explorando novas ideias e compartilhando conhecimentos que podem fazer a diferença no seu cotidiano. Então fique por aqui e vamos juntos descobrir mais segredos simples que podem transformar nossas rotinas. Até a próxima e... Tchau!